Olá, hoje eu quero compartilhar com você o hábito mais poderoso para qualquer pessoa em nossas vidas. Você sabe que uma das coisas mais importantes para que a gente possa ter bom desempenho ao longo da vida é você criar hábitos que naturalmente te conduzam na direção que você deseja. Mas um hábito aqui que seria comum para, independentemente da profissão que você tem ou da vida que você quer construir, é o hábito de aprender. Hoje já é sabido que o universo está se expandindo, gerando conhecimento. Isso significa que ele está aumentando o seu nível de complexidade. Em outras palavras, o universo está aprendendo, ele está em construção. Qualquer pessoa que seja continuamente aprendendo tem mais chances de se dar bem em qualquer coisa que faça na vida do que aquela pessoa que aprende menos. Numa certa medida, a capacidade de aprender, ou seja, a velocidade com que uma pessoa aprende e se desenvolve é a sua maior vantagem competitiva. Todos nós temos uma capacidade que seria a capacidade total, ou seja, a capacidade total, que é essa aqui, é todo o círculo que nós estamos aqui, essa capacidade total seria todo o potencial que nós temos para desenvolver. Isso não pode ser mensurado porque, aparentemente, nós não temos um fim. Você sempre está descobrindo atletas que conseguem quebrar novos recordes, pessoas que conseguem quebrar seus recordes, seja lá naquilo que ela faz, seja na música, na arte, no esporte, no mundo empreendedor das organizações. A capacidade total é uma coisa que todos nós temos, mas não sabemos. Por exemplo, se eu te perguntar qual é o máximo que você pode ser, até onde você pode ir, não existe uma resposta pronta porque não há um algoritmo que define isso. Mas é possível, a partir de um mapeamento racional, descobrir qual é a nossa capacidade acessada. Então, a capacidade acessada é aquela capacidade que nós já desenvolvemos, aquela capacidade que nós já sabemos o quanto somos bons, o quanto somos capazes de realizar alguma coisa, quer seja no esporte, quer seja no mundo empreendedor, em ganhar dinheiro, na sua profissão, etc. Agora, o que acontece? Se você não busca continuamente desenvolver a sua capacidade acessada, ou seja, se você não força os limites da sua capacidade acessada para aumentá-la conscientemente, vão surgir convites da vida, que geralmente nós vamos chamar de problemas. Ou seja, o que nós chamamos de problemas de adversidade, dificuldade, nada mais é do que a vida nos convidando a sair da zona de conforto. E a partir do momento que enfrentamos aquela situação, vamos aumentar a nossa capacidade, ou seja, vamos aprender como fazer aquilo que não sabíamos. Porque se algo hoje me incomoda, se algo hoje me preocupa, é porque eu ainda não tenho o preparo devido para lidar com isso. Senão, eu lidaria com isso da forma mais tranquila possível. Se há uma preocupação, é porque me falta preparo. Na medida que eu aprendo, na medida que eu me desenvolvo, eu aumento o meu preparo, naturalmente a preocupação diminui. Há duas formas disso acontecer. Número 1, a vida te convida. A vida vem e te dá convites. Ou seja, ela te empurra à evolução por meio de situações e problemas que vão surgir na sua vida. Quer seja, por meio de doença, problema nos relacionamentos, problema na área financeira. Mas você também pode fazer esse movimento. No lugar de você esperar a vida trazer problema para você, você que busca um meio de se tornar mais bem-sucedido financeiramente, você que busca um meio de se tornar mais bem-sucedido nos seus relacionamentos, é você que busca um meio para tornar a sua empresa mais bem-sucedida no mercado em que ela atua, é você que busca os meios para fazer a sua carreira prosperar. Ao buscar novos meios, aprender novas fórmulas, desenvolver novas capacidades, você está forçando o aumento da sua capacidade acessada. E quando é você que escolhe, é quando é uma coisa determinada por você, naturalmente você vai sentir mais motivação e mais realização. Porque quando você enfrenta um desafio que a vida te trouxe, é como se a vida estivesse te puxando a sair da zona de conforto, nem sempre é confortável. Mesmo depois não tem um senso de realização, porque você só estava reagindo ao convite da vida. O lance é quando você se predispõe a aprender, quando você se desafia e você leva você mesmo para um novo nível, para um novo patamar, porque aí você se sente realizado. Todos nós temos internamente aquela sensação de que sempre queremos mais. Essa sensação é da vida, ou seja, a vida quer se expandir. A árvore está fazendo o seu melhor trabalho para se expandir. Todos os seres vivos, de uma certa forma, estão buscando se expandir e expressarem a sua melhor versão. e as novas gerações em todas as espécies buscam sempre ir além do que todas as outras gerações anteriores já foram. Isso é uma coisa natural da vida. O lance aqui é se você entende esse convite à evolução, você mesmo se coloca nessa perspectiva. E você mesmo que tira você da sua zona de conforto, colocando novos objetivos, novas metas que te levem aí muito mais longe de onde você já foi até hoje. Te espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão, um novo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.